Essa música vai especialmente para o meu amigo oriçado lá em Rurópolis, Pará, curtindo apaixonar. Vai embora do meu mundo, não quero mais nada contigo, não se importe com o meu pranto, e isso eu resolvo comigo. É duro gostar de alguém, e ver esse alguém partir, me espera e fecha os olhos, não quero te ver sair. Vai embora, vai embora, esquece esse tolo que te adora. Vai sorrindo, vai cantando, esquece que eu fiquei aqui chorando. Vai embora, vai embora, esquece esse tolo que te adora. Vai sorrindo, vai cantando, esquece que eu fiquei aqui chorando. A rocha Vai embora do meu mundo, não quero mais nada contigo, não se importe com o meu mundo. É duro gostar de alguém, e ver esse alguém partir, me espera e fecha os olhos, não quero te ver sair. Vai embora, vai embora, esquece esse tolo que te adora. Vai sorrindo, vai cantando, esquece que eu fiquei aqui chorando. Vai embora, vai embora, vai embora, esquece esse tolo que te adora. Vai sorrindo, vai cantando, esquece que eu fiquei aqui chorando. Vai feela, vai cantando, esquece que eu fiquei aqui chorando. Vem comigo, no ritmo da seresta Eu sei, foi o amor que fez você me amar Eu sei, esse amor vai fazer você voltar Espero, e a saudade vai bater no coração E quando, ela bater, vai sentir que estou te amando E agora, estou sozinho reclamando a sua ausência Na esperança dos momentos de soprar Lembrar de mim, saber que ainda existo E agora, estou sozinho reclamando a sua ausência E agora, estou sozinho reclamando a sua ausência Foi o amor que fez você me amar Eu sei, esse amor vai fazer você voltar Espero, e a saudade vai bater no coração E quando, ela bater, vai sentir que estou te amando E agora, estou sozinho reclamando a sua ausência Na esperança dos momentos de soprar Lembrar de mim, saber que ainda existo Lembrar de mim, saber que ainda existo E agora, estou sozinho reclamando a sua ausência E agora, estou sozinho reclamando a sua ausência E agora, estou sozinho reclamando a sua ausência Lembrar de mim, saber que ainda existo E agora, estou sozinho reclamando a sua ausência A rocha coladinha No ritmo da seresta Alô, Pernambu! Menina dos olhos negros Seus olhos têm um imã Esses olhos da cor da noite Me acendem e me ilumina Essa magia em torno deles Não tem explicação Tenho mesmo é que amar você Pois estou morrendo de paixão E verão dos teclados Alô, São Paulo! Tenho tido tanto amores Mas são coisas de momento Só você ficou pra sempre No resto do meu pensamento Já passaram muitas noites Numa delas nem dormi Pois fiquei o tempo inteiro Lembrando de você Lembrando de você Lembrando de você Tchau, tchau! 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 É, tchau! Oh meu grande amor Parecia uma santa, uma louca Mordendo o meu goi E eu me atirando sem medo do fogo Daquilo olhar se entregando pra mim Oh meu grande amor Também respirava a vida comigo Mas toda paixão tem amor e perigo Nem vi que os meus sonhos chegavam ao fim Até que um dia alguém te levou Pra nunca mais voltar Outra paixão teu sorriso tocou E fez nossa história mudar Talvez esse carro Por simples capricho te ama uma vez Só uma aventura e um beijo roubar Nem mesmo você sabe o mal Um alô todo especial para o vereador Cleio do povo E um abraço a todos da cidade do Júlio dos Campos Já amanheceu E o tempo foi pouco pra gente Banhados, molhados de amor Em nosso suor quente Uma noite não deu pra matar o desejo de nós Nossos beijos sufocam a nossa voz Amantes ardentes aos sós E um abraço Mas que antes eu vou te amar Muito mais vou querer te encontrar E pedir tudo que a gente fez Esse amor nos espera em qualquer lugar Basta apenas um toque no olhar Pra que tudo aconteça outra vez Sei Mas que antes eu vou te amar Muito mais vou querer te encontrar Repetir tudo que a gente fez Esse amor nos espera em qualquer lugar Basta apenas um toque no olhar Pra que tudo aconteça outra vez O melhor da seresta Põe verá alguns teclados de Santarém e Pará Diretamente pra página do meu Facebook E verá alguns teclados Amanhece o dia, a solidão é fera E eu aqui sozinho nesta longa espera Neste quarto negro de saudade Sem você Frases que enfeitaram os meus sonhos Dessas vira as cartas tão risonhas Desbotadas todas comprando E chorei Meu sorriso alegre se desfez Com a falta do seu lindo olhar Morreu a esperança do meu peito Nessa ansia de lhe encontrar Ah, se você me aparecesse De braços abertos pra voltar Com um beijo eu lhe entregaria Todo amor que eu tenho pra te dar A rocha na seresta A rocha na seresta A rocha na seresta Ah, se você me aparecesse De braços abertos pra voltar Com um beijo eu lhe entregaria Todo amor que eu tenho pra te dar A rocha na seresta A rocha coladinha Sucesso dele Amado Batista O mais amado do Brasil Que pena que eu não posso ser O namorado rico que você quer ter Dou um duro danado pra ganhar o pão E não tem um tostão E não tem um tostão Que pena que eu não posso dar O anel de brilhante Que te faz sonhar A minha bicicleta É o meu carrão Eu sou um pobretão Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Juro ser sincero no risco e na dor Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua ambição Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Que pena que eu não posso dar O anel de brilhante Que te faz sonhar A minha bicicleta É o meu carrão Eu sou um pobretão Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Juro ser sincero no risco e na dor Que enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua ambição Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração 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 É muito bom Cadê o meu coração Cadê o seu corpo Eu tanto preciso Cadê meu sorriso Cadê meu sorriso Cadê meu amor Cadê meu sorriso 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 Diz que eu sou louco, é muito bobo Na frente desta paixão Tenho de lado a saudade e venho da solidão Cadê minha estrela, do brilho encantado Meu sonho dourado Vem logo acender Cadê o seu corpo, que eu tanto preciso? Cadê meu sorriso? Cadê meu amor, minha vida? Cadê você? Cadê meu amor, minha vida? 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 Cadê meu amor, minha vida Enferrão, espelhadas Quero te dizer baixinho Com todo carinho O que eu sinto por ti Espero uma chance sua Nesta noite de lua De você irá aqui E quando essa chance chegar Eu vou me afoçar do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando essa chance chegar Eu vou me afoçar do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando essa chance chegar Eu vou me afoçar do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando essa chance chegar Eu vou me afoçar do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos Eu vou me afoçar do seu coração Eu vou me afoçar do seu coração No ritmo da seressa E ver alto dos teclados Passa por mim Olha pra mim E finge que não quer nada Mas o teu olhar Não sabe negar No fundo você me ama Talvez sou assim Quando passo por ti E o meu coração dispara Fico todo atrapalhado Pois tenho outro do seu lado E não vai ficar calado É paixão proibida É o nosso amor Eu não vejo saída Meu amor Você fica de lá E eu de cá Sofrendo a mesma dor O nosso destino Não foi escrito assim Eu louco por você E você por mim Deixa o tempo rolar Pra ver o que vai dar Eu vou te esperar No ritmo da seressa De Santarém Pará E o parceiro André Magalhães Na captura de ar Passa por mim Passa por mim Olha pra mim E finge que não quer nada Mas o teu olhar Não sabe negar No fundo você me ama Talvez sou assim Quando passo por ti O meu coração dispara Fico todo atrapalhado Pois tenho outro do seu lado Que nos faz ficar calado Que nos faz ficar calado É paixão proibida É o nosso amor Eu não vejo saída Meu amor Você fica de lá E eu de cá Sofrendo a mesma dor O nosso destino Não foi escrito assim Eu louco por você E você por mim Deixa o tempo rolar Pra ver o que vai dar Eu vou lhe esperar Hoje vou ficar Muito machucada Por uma coisinha linda Ela vai partir Pra longe daqui Na tarde que vinda Ela vai partir Pra longe daqui Na tarde que vinda Ao me despedir Com um forte abraço E um beijo de adeus Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos E tá dos meios Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos E tá dos meios Quando o ônibus Sumir na estrada Lágrimas vão rolar Dos olhos meus E olhando as paisagens Em mim vai passando Gotinhas molhando O rostinho seu Quero agradecer a todos Da página do meu Facebook E essa vai com carinho Pra todos vocês Meu forte abraço Hoje vou ficar Muito machucado Por uma coisinha linda E ela vai partir Pra longe daqui Na tarde que vinda Ela vai partir Pra longe daqui Na tarde que vinda Ao me despedir Com um forte abraço E um beijo de adeus Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos E tá dos meios Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos E tá dos meios Quando o ônibus Sou mim na estrada Lágrimas vão rolar Dos olhos meus E olhando as paisagens Em mim vai passando Gotinhas molhando O rostinho seu O rostinho seu O rostinho seu A rocha ao vivo Pra todo o Brasil Recordando o amado Batista Com os olhos rasos Da água Fiquei sozinho aqui O relógio atrasou Na hora de partir Queria iria ir com ela Eu não queria ficar Minha vontade era grande Ir com ela viajar Com os olhos rasos da água Fiquei sozinho aqui O relógio atrasou O relógio atrasou Na hora de partir Corri atrás do ônibus Tentando alcançar Ninguém me viu acenando Pedindo pra parar Com os olhos rasos da água Com os olhos rasos da água Na hora de sair Na hora de partir Queria ir com ela Eu não queria ficar Minha vontade era grande E com ela viajar Com os olhos rasos d'água Fiquei sozinho aqui O relógio atrasou Na hora de partir Corri atrás do ônibus Tentando alcançar Ninguém me viu acenando Pedindo pra parar E ferraldo dos teclados Quem é você Depois desliga sem me dizer Quem é? Não me interessa o que você veja Só que existe em seu coração Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza Adelindo com uma paixão Quem é você Por você Quem é você Que me escreve cartas de amor E simplesmente me enfeiçou Mas nunca quis se identificar Quem é você Quem é você E toda noite liga pra mim E me faz juras de amor sem fim Depois desliga sem me dizer Quem é você Não me interessa o que você veja Só que existe em seu coração Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza Nada é lindo com uma paixão Quem é você Quem é você Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Quem é você Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Vítimo da Serena Percebi que você Quer falar de amor Pode contar comigo Me dar um alô E eu saio correndo Pra te encontrar Eu vou lhe mostrar O lado bom da vida Pra tudo no mundo Existe saída Já vivi bastante Posso lhe ensinar Posso lhe ensinar O meu endereço Está na internet Clique para Amado Arroba.com Vamos reviver de vez o seu futuro Sou homem maduro Sou um homem bom E quero uma amiga Uma companheira Uma amada amante Uma amada amante Uma namorada Pra viver feliz Uma vida inteira Estando ao seu lado Estando ao seu lado Não vai faltar nada O meu endereço O meu endereço Está na internet O meu endereço Estando ao seu lado Estando ao seu lado Não vai faltar nada Já vivi bastante Já vivi bastante Posso lhe ensinar O meu endereço Estando ao seu lado Estando ao seu lado Estando ao seu lado Não vai faltar nada O meu endereço O meu endereço Está na internet Clique para Amado Arroba.com Vamos reviver de vez o seu futuro Sou homem maduro Sou um homem bom E quero uma amiga Uma companheira Uma amada amante Uma namorada Pra viver feliz Uma vida inteira Estando ao seu lado Não vai faltar nada Quero mandar um abraço Pra todos meus fãs De Santarém do Pará Everaldo dos Teclados Toda vez que eu te encontro é assim Sinto uma vontade doida em mim Eu enlouqueço Eu enlouqueço Quanta coisa eu tenho pra te falar Do que eu sinto Mas na hora não dá Eu tenho medo Há muitos anos que eu te amo Sem você saber Faz tanto tempo que eu te quero E só você não vê Desejo você A noite te amo A noite te amo Em meu sonho Viajo nessa fantasia Como é gostoso Pensar em você Todo dia Desculpe por te amar assim Se quero a verdade saber Se quero a verdade saber Meu jeito já te contou Tudo que eu não sei dizer Toda vez que eu te encontro é assim Sinto uma vontade doida em mim Eu enlouqueço Quanta coisa eu tenho pra te falar Do que eu sinto Mas na hora não dá Eu tenho medo Há muitos anos que eu te amo Sem você saber Faz tanto tempo que eu te quero E só você não vê Desejo você A noite te amo em meu sonho Viajo nessa fantasia Como é gostoso Pensar em você Todo dia Desculpe por te amar assim Se quero a verdade saber Meu jeito já te contou Tudo que eu não sei dizer É ver alto dos teclados Interpretando os melhores sucessos de Amado Batista De Santarém pra o mundo Referraldo dos Teclados Quase é um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas E o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E diz pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor Lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivos Ela me falou Vou embora desta casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Eu nunca te amei O seu pão Era como folha seca E vai onde o vento quer Me enganei Quando dizia Quando dizia Tenho uma mulher Quase é uma mulher Quase é um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Bá e distribuidora do Isaac Na Portelinha Amém Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto